E aí guys, tudo bem com vocês? Pra vocês poderem ver as kills ali, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui, vamos lá cara, vamos lá cara, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô ferrando, mano. Ó, nós temos um Bastion, chamado Batata, o Tasca, o Lucifer Hector, o Noob Queen, o Azur e eu. Ó lá, ó, ó, olha aquele Junk Rat lá. Cadê o Shield? Cadê o Shield? Mano, por favor, pega essa marreta de ouro aí, velho. Pelo amor de Deus, mano. Pega essa marreta de ouro aí, pelo amor de Deus, velho. Mano, por que você não faz, por que você não faz, por que você não faz o Shield pra proteger o Bastion? Volte, cara. Não, não vai louco não. Ô, Tasca. Ô, Tasca. Calma, velho. Calma, Tasca. Vamos calmar, Tasca. Vamos ter um pouco de calma, cara. Encontrei um inimigo! Podem vir! Tasca, Tasca. Tasca, pelo amor de Deus, Tasca. Você errou, ó. Errou com o Sebastião, ele... O que você fez, Reinhardt? Você foi se matar lá na frente, Reinhardt? Parabéns, hein, Reinhardt. Obrigado, Reinhardt. Muito bom. Mano, é o rei do charge, né, velho? Um sujeito desse, ele é bom de charge, né, cara? Aí a Mercy, a Mercy foi tentar... Aí a Mercy me foi tentar ressuscitar o Reinhardt. Isso que é... E eu não tenho nada a fazer. E eu não tenho nada a fazer. Olha o que eu estou obrigado a fazer. A Tasca, porra! Deu merda no Tasca. Tasca deu merda. Ah, já era, velho. Aí, ó. Não vou conseguir acertar esse maluco. Back to fight, brother. Back to fight, brother. Bastion, 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 não, 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 para de se matar, time. Meu Deus, time, se mata não, mano, na moral, velho, relaxa, mano. Eu estou se matando, você está morrendo tudo, gente. Controla aí, velho. Controla aí, velho. Controla aí o Extinto Assassino, gente. Olha o Extinto Assassino, ó. Vamos dar uma controlada no Extintinho Assassino bonitinho. O que vocês acham da gente dar um controle, um controle bonito no Extinto Assassino? Mercy! Cuidado, Mercy. Mercy! Não, Bastion! Eu tento, mas eu f***i mesmo. Ah, velho, é como sempre, ó Como sempre, sabe o que vai acontecer? Os caras vão chegar, como sempre os caras vão chegar Por quê? Porque simplesmente Era só ter ficado quieto Era só ter feito porra, cara, era só ter Ah, caramba, não foi pra Mercy, velho Meu Deus, mano, é só não É só não dar charge louco, mano É só não dar charge louco, é só a Mercy focar nos tanques também, velho Aí, perdemos o payload Ai, mano, eu tenho uma raiva, velho Eu tenho uma raiva, mano, quando faz isso, tá ligado? Porque é sem nexo fazer isso, mano Não precisa fazer isso, sabe, velho Não precisa se matar assim, mano É o payload, velho Morrei pro soldier Ah, mano, tira ela de cima de mim, time Caramba, velho Mano, a gente dá uma desformada Eu não sei o que acontece, velho E a gente não consegue segurar, cara É impressionante É impressionante, mano Ah, Mercy se matou, cara Ah, não, velho Não dá, não dá, mano Não dá na moral, desculpa, velho Não dá, não dá não, velho Nunca, velho Analizada Assim, vem, rainheart Por favor Mano, o nanobush descarregou de novo, sem noção! . Noob, noob, noob. Vai buscar o teu mecha, noob. Vai buscar o teu mecha, parceiro, vai. É sério, noob, vai. O que é você? Obrigado a usar o nano. O que é que você está fazendo? Eu não vou conseguir vencer. Cara, por que que acontece isso com você, velho? Por que que você morre na última hora, cara? Na última hora? Por que que você morre na última hora, velho? Acontece. Eu quase juro. Não tem como contestar, velho. Não tem como contestar, mano. Não tem como contestar isso, cara. Sabe? Ah, meu. Era só não morrer, gente. Cara, eu não me conformo, cara. Aquele, sabe? Esse charge pra trás, velho. Sabe? Ah, eu só quero atacar. Eu não quero mais saber de nada. Porra, não pode fazer isso, time. Sabe? Aí a Mercy, olha lá. Aí a Mercy. A Mercy, a gente... Eu tô lá. Daí... É, faltou cura, né? Faltou cura, né? Você morre e não quer nem saber, velho. Aí você fala que falta o cura. Olha aí, ó. Ah, nós vamos perder essa partida. Nós vamos perder. Na moral. A gente vai perder. Sabe por quê? Porque a gente não vai conseguir levar essa carne. Porque os caras sabem jogar e nós não. Simples assim. Olha lá. Por que que acorda ele? Por que que acorda o cara? Só isso que eu queria entender. Acorda por quê? Acorda o cara por quê? Por que que acorda o cara? Mano, a gente tem uma Mercy no time. E eu tô... E eu tô... E eu tô... Deixa eu entregar, deixa eu entregar. E eu tô... Ah, por que não tem cura, mano? Vou te falar por que não tem cura, mano. Não tem cura porque você tá posicionado errado. Por isso que não tem cura. Porque você tá dando uns charge que não precisa dar e pá. Por isso que não tem cura, mano. Entendeu? Então é pra deixar os caras carregar? Não, não é pra deixar os caras carregar, mano. É só pra vocês entenderem de posicionamento só, mano. Só por isso. Como não tem cura? Eu tô com 12k de cura. Não tem cura? A gente tem uma Mercy no time. A partida inteira eu tô com 12k de cura com ouro em cura. Não tem cura? É lógico que tem cura, mano. Sabe por que eu não gosto de jogar de Ana aqui nessa porra dessa ranqueada, cara? Vou falar real pra vocês, velho. Desabafo, mano. Porque eu não gosto de jogar de Ana nessa porra dessa ranqueada. Porque o problema de jogar de Ana é que o resto do time tem que saber jogar com a Ana também, né? Isso que é foda. Era melhor eu ter pego o Mercy, que aí eu tava com 20k de cura. Foi mal aí, desculpa aí, velho. Só um... Não, não dá pra curar porque você não dá um shift, mano. Se tá de Mercy, você não dá um shift. Você tem que usar essa porra desse shift. O cooldown dessa porra é um segundo e meio pra você usar, entendeu? Você tem que ir de um lado pro outro. Você tem que... Você não tem que atirar, você tem que dar o Lé. Entendeu? Esse é o problema. Ah, sei lá. Mano, eu não prestei atenção na Mercy, tá ligado? Eu tava focado, full focado nos tanques. Pode ir, eu te curo. Isso não vai ajudar. Calma, você vai estar bem. Estou transportando a carga. Venham! Equipe, estou curando aqui. Não, 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 não. Puta, Thor. Na mercy, na mercy, na mercy. Foca a mercy deles, foca a mercy deles. Boa. Mercy down, mercy down. Vai pra cima. Vai explodir! Continua levando, continua levando a carga. Volta, Azur. Volta, mano. Volta. Calma, Moira. Calma. Ela reviveu a meia. Ela reviveu a meia. Não acorda. Não acorda. Eu vou mostrar agora. Ae. A corda é só pra matar. Se for pra matar, acorda. É só tentar não virar muito a esquina, não vira a esquina que eu consigo acertar. Minha habilidade suprema está carregada. Tá com o Doom, tá com o Doomfist. Vamo levando, vamo levando. Volta Raim, volta a carga Raim, volta a carga. Vem, 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 vem. Não deu tempo. Olha que filha da puta, mano, ela grudou em mim. Sobe, leva a carga, leva a carga. Ela perdeu tempo comigo. Caralho, eu tava com 4 de vida. Só vambora, só vambora. Vamo com a carga. Batata, tem ulti? Quando você for o tosse dá um toque. Mata ele, mata ele. Ai, caralho. Tá vendo? Não, não. Eu tô. Vai cair aqui. Estrei chato. Vou botar ainda. Calma, calma. Pera aí, tô longe. Ai, já era, foi. E aí, tá vendo? Deu certo, cara. Se nós deixa entregar, ó. Tem outro round, tá vendo? Desculpa aí, desculpa aí, velho. A grosseria aí, tá? É que eu tô nervoso. Foi mal. Foi mal, foi só um desabafo mesmo, rapaziada. Na moral, tá? Foi nada contigo. Não foi nada com nenhum de vocês, não. Só desabafo. Abate. Quadro. Pau com ele, velho. Estressa ou não estressa? Fala real. Desculpa aí. Eu não sei se esses caras que estão jogando comigo vão chegar a ver esse vídeo. Isso aqui é pra vocês terem uma noção da realidade do bagulho. Quando você realmente tá querendo jogar, é foda, cara. Quando você realmente tá querendo jogar, o jogo é foda. Entendeu? Ai, cara. Que loucura. 15k de cura, velho. Como é, né? Meu Deus do céu, velho. E aí, será que eu vou outra, mano? Será que eu... Cara, tá foda, cara. Será que eu vou outra, parceira? Eu vou outra, foda-se. Eu vou outra, eu vou outra. Eu vou outra, cara. Eu vou outra. Eu vou tomar um café e vou outra. Viajando para a Torre Lidiana. Prepare-se para lutar. Selecione o seu herói. Oh, tem alguém no voice aí? Será que eu posso fazer healer, mano? É que eu sou main healer, mano. Bom, não posso fazer healer, guys. E agora? Pode. Valeu, irmão. Obrigado. Não há nada que eu já não tenha visto antes. Fiquem juntos e completaremos a missão. Ai, meu Deus do céu. Não. Tava pensando, será que no social aparece... Que ali embaixo, quando você vai honrar o cara, aparece o tempo de jogo que ele tem com os heroes que ele joga, né? Tô pensando se aparece o tempo de jogo total que eu tenho de Ana, ou a quantidade de horas nessa temporada competitiva. Deve ser por temporada competitiva, tá ligado? Ah, esses shards bonitos que vocês gostam de dar, gente. Eu gosto tanto desses shards. Ah não, Rog, você está atrás do escudo, Rog. Cuidado para não passar o escudo, Rog, senão eu não consigo te acertar, mano. Tá sem cura, acho que é a Uriza. Espera, Junk, espera. Ai, maldita. Cara, as DPS tem que matar, mano. Eu procurei a eliminação, velho. Mano, é melhor pegar um DPS mais sólido, não, mano. Menos assassino. Porque você está tendo que caçar um Amor e um Lúcio, velho. Meio difícil, velho. Nós vamos perder quase um dompício, eu acho. Aqui a gente vai precisar você renascer para poder ter dano, entendeu? Deixar eu dormir. Deixar dormindo. Deixar ele dormindo! Esse Reaper tá sozinho, velho Caralho, tirei a ult, mas acho que não vai dar, hein, galera É preciso muito mais do que isso para me tirar do combate Ah, fodeu, mano Fodeu Não bate nela, não bate nela Ah, que bosta Obrigada Eu acho que faltou um pouco de dano Eu acho que faltou agrupar a gente ficar pescando eles de fora para depois tomar um ponto A gente ficou entrando e morrendo lá dentro Ah Ficou, estamos errados Não, olha agora, matei 3 sozinho 4, 3, 2, 1 É beleza Vamos ganhar Ó, o esquema desse mapa aqui é ganhar a ponte lá do outro lado Se a gente ganhar a ponte lá do outro lado ali Aí depois a gente vai pro ponto Eles vão correr pro ponto, ó A gente mata eles fora do ponto O Uriza não precisou me derrubar Agora vai pro ponto Já tá indo maior Meme congelou, eu vou morrer Cara, mas é impressionante a... A gente não precisa Meme congelou Eu posso ir ao mesmo tempo Meme congelou Vou ser um pouco Meme congelou Da pra tomar Caralho mano Que chato Mas que filho da puta Hyper low Defende aqui, defende aqui Cuidado com o Luci Cuidado com o Luci rapaziada Cuidado com o Luci ai vei Beleza Volta pra ponte Super low Que chato Beleza, meio down Vai sim, rolos de novo Isso vai doer por um tempinho, eu te mantenho curado. Tá ótimo, tá jóia. Tá vindo, tá vindo, tá vindo a Renka, tá vindo a Rapa. Rog, vem Rog. Boa. Agora a cara é o... é o nosso amigo do cara. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Boa. Agora a cara é o... é o nosso amigo Doomfist aí, ó. Doomfist, a cara é cê comer o healer nesse último ponto aí, mano. Aí, uma pera coisa legal mesmo, tô gostosão. Pois é, mano. Se cê enrabar a moira lá, nós tá bem agora. Nesse ponto dá pra fazer isso, né? Tá cheio de caminho. Cinco, quatro, três, dois... E aí? 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 Gange de fora, Gange de fora. Na direita. Gange ali em cima. Quando a gente ganha um ponto, o interessante é ganhar a frente aqui. A entrada do base rape, é. Opa! Morreu! Beleza, só ficar aqui, a gente já segura bastante. Deixa eu sair da fronte aqui. Pera aí. Quando voltar, avisa, véi. Nossa, ainda bem que eu tinha dash, senão ia dar mó ruim. Esqueci de avisar, véi. Foi na emoção. Genji, Genji passou, tá indo pro ponto. Boa, boa, bem jogado. Meu amigo. É isso aí, guys, ó. Olha que legal, guys. Deu muito bom, cara. Boa, 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 nossa. Não perdoava os cara nem dentro da base lá. Muito bom. Tá aí, guys. Ranked. Pra vocês. Estresse total, perdemos o primeiro ponto. Achei que a gente ia... Perder todos os pontos, mas... Puta, deu bom no final das contas. Sei lá, véi. Não... Bom, é isso aí, guys. Deixa eu abrir uma caixa aqui no final pra nós. Um dia de... Cara, uma hora você... Leva um monte de derrota, outra hora você muda a situação e por aí vai. Foi sem de grana? Hum... Eu acho que eu vou fazer uma coisinha que eu já deveria ter feito há muito tempo, amigão. Aqui, ó. Capitã Amari. Equipar. Pronto, véi. Tá resolvido. Eu devia ter feito isso há muito tempo já, né mano? Não é preciso o cara monuana e não tem uma skin decente. É isso aí, guys. É... Estão vendo aí, né? É... Vocês viram que teve um momento de raiva, meu? Com o time. Raiva não, mano. Não foi raiva. Foi um zabafo mesmo, guys. Porque tipo, a gente tem... Meu, é difícil. O SR da Blizzard é difícil. O... O ranqueado do Overwatch é impossível. Vocês estão acompanhando aí essa série que eu tô fazendo, tá ligado? Eu não sei nem se eu vou continuar com essa série. Porque... Cara, eu acho que não é um... Assim, na hora que você tá jogando o ranqueado aqui... E é um jogo que você gosta de jogar, tá ligado? Você entra num espírito competitivo muito forte, mano. Então, eu acho que... Muitas vezes eu vou estar estressado nesses vídeos. Eu vou estar... Eu não consigo manter, às vezes, o meu melhor eu, assim, pra fazer ranqueada. E... Mas é assim, cara. A ranqueada é assim, velho. Você passa um estresse, você... Tá ligado? Tem... Depende. Depende muito da ranqueada, do tipo. E... Às vezes você se estressa com caras no seu time. Tipo, se você tá no meu time nessa partida, você tá assistindo esse vídeo, mano. É só estresse de ranked, velho. Você não é ruim, tá ligado? E... Nenhum de nós é bom. Entendeu? Mas... É só estresse de ranqueada. Não leva a mal, não. É... Então é isso aí, galera. Grande abraço pra vocês. E vamos lá. Se vocês querem que eu continue com essa série de ranqueada... Deixa comentado aí. Mas... Antes da gente começar os vídeos a partir de agora... Vou pedir desculpa pelo estresse. Porque a ranqueada gera isso, velho. Gera... Estresse, mano. Beleza? Então... É nóis. Fui. Tchau. Tchau.